. 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 Se não tem comprado, aqui nos mandamos, aqui nos mandamos, os boletos. Vamos ver se vemos outra abuelita por aqui, que esteja abuelita, que você quer ir a sentar. Olha só a fila, olha só a fila que tem que fazer. Tem que chegar até lá, até lá, tem que chegar para fazer fila. Olha a fila, olha a fila. Olha a fila. Isto só é para entrar no Circo de Producciones Morales. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá! Onde está a rama? No! Ahí es lo rico! Mira! Cuando da la vuelta! Ahí! Ahí viene lo bueno! En esta que viene! No! Falta una! Falta una! Hace una pausa! Tengo una gran rama! La caída! La caída! Ya! Ya! Mira, mira, mira! Mira! Mira ahí, mira ahí! La caída! La caída! A CIDADE NO BRASIL 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 Que TAN CANAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A AKA DA DE A CIDADE NO BRASIL ¡רים conformewaradas ahhh! POR MUNDO E a amparada do rádio rototeno por primeira vez aqui em El Salvador. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.